Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Temos aqui uma petição que é apresentada pela Associação do Sector do Jogo Online e que, no fundo, traz aqui três pretensões. A primeira é que possam existir mais operadores no mercado, que possam existir mais produtos, ou seja, significa mais jogos, e que haja menos carga fiscal, menos impostos para, com isso, terem um preço mais competitivo e subir os valores dos respectivos prémios. Portanto, isto são as pretensões desta mesma petição. No entanto, importa recordar aqui um bocadinho aquilo que é a história do Jogo Online em Portugal e que há os primeiros registros precisamente em 2002. E entre 2002 e 2015, ou seja, durante 13 anos, não havia regulação nenhuma e estávamos perante um jogo que poderíamos entender até como sendo um jogo ilegal. Hoje temos o quê? Temos 13 operadores no mercado e temos qualquer coisa com 450 mil jogadores, apostadores, que estão registados, isto sem contar com aqueles jogadores da Santa Casa da Misericórdia. O que é que a regulação permite? A regulação permite e vem permitir a proteção das crianças e daqueles que são mais vulneráveis, vem permitir prevenir a fraude e o branqueamento de capitais e vem trazer também segurança ao setor. Esta mesma lei de 2015 previa que de dois em dois anos a lei pudesse ser revista. E o que é certo é que a lei não foi revista nem em 2017 nem em 2019. No entanto, há um problema hoje, em 2020, como houve também em 2019 e daí para trás, que tem a ver com o mercado ilegal, que tem a ver com o jogo ilegal. E segundo um estudo que foi promovido pela Associação Portuguesa de Apostadores e de Jogo Online, em 2019, cerca de 56% do jogo online em Portugal é ilegal. E, portanto, até diria que é com estranheza que ouvimos o PCP aqui vir defender que este jogo não devia ser regulado. Ou seja, que todo o jogo online que existe em Portugal devia ser ilegal. E este jogo ilegal o que é que traz? Por um lado, desvirtua aquilo que é a própria concorrência. Desprotege os apostadores. Desprotege as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Não previne a fraude e o branqueamento de capitais. E traduz em menos receita para o próprio Estado. Isto significa que o Estado está a falhar. Isto significa que o regulador deste setor também está a falhar quando mais de 50% do jogo online é ilegal. E é possível extrapolar e dizer que há cerca de 450 mil apostadores que jogam o tal jogo ilegal. E, portanto, é urgente, dizemos nós, que o próprio Parlamento e o próprio Governo possam rever a lei no sentido de dotar com mais poderes o próprio regulador e dotar o regulador também dos meios necessários para combater este mesmo jogo ilegal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.